Muito bem, querida Enenzeira, querido Enenzeiro! Hoje, nesse vídeo, a resolução da última questão de Biologia da prova de 2009, né? Essa prova foi gigantesca em relação à Biologia, teve muita questão, tá? E você já me conhece, já tem acompanhado os vídeos, se não me conhece, sou eu, Márcio Léo, professor de Biologia, trabalhando há muito tempo aí em pré-vestibulares e podendo te agregar muita coisa, vamos pra questão direto. Ah, mas antes, não se esqueça, me siga lá nas redes sociais também, tá lá o Instagram pra você, tá? Arroba Márcio Léo Bio, o link tá na descrição aqui do canal, beleza? Vamos lá! Caderno Azul, então, a nossa referência é a questão 42 da Biologia, foi a última da prova daquele ano, né? Natureza em 2009, ia dar 1 a 45. Muito bem! Nossa, texto gigantesco, professor! De novo, ó, saltamos o texto. Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo a um manguezal. Carcinicultura é criação de camarão, o texto vai saber o que é. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, se espera-se que próximo a um manguezal, construiu-se uma fazenda de carcinicultura. Ah, professor, eu preciso ler o texto pra entender? Vamos lá! O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil e em algumas localidades. Passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes, que é o chamado esgoto do viveiro, possuem matéria orgânica particulada dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Ou seja, entre as perturbações, espera-se que... Vamos ver qual perturbação ele vai citar aqui que a gente vai encontrar. A atividade microbiana se torna responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente marinho. Ele falou que é descarregado fosfato e, normalmente, o fosfato está como fósforo inorgânico. A relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores físico-químicos pouco críticas à vida do mar. Bom, se ele está falando em perturbação, essa aqui não condiz muito. E, primeiro, as condições marinhas são mais estáveis. Você tem ali um ecossistema já estabilizado. A amônia excedente seja convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e nitrato formado como composto intermediário deste processo. Nitrato é um composto final. No processo de nitrificação, amônia, nitrito, nitrito, nitrato. Os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies vegetais permanentes no anguesal. Anguesal são plantas fixas ali. O impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão vem a comprometer a produtividade primária. O que é isso? Produtividade primária é fotossíntese. Partículas em suspensão podem comprometer a produtividade primária? Podem. Que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton. O que a gente tem aí? A resposta. A produtividade primária, a fotossíntese, fica comprometida quando a luz não entra. Repara que essa questão foi um pouquinho mais desafiante mesmo, um pouquinho mais de interpretação, mas eu tenho certeza que a gente estaria certo ali. Então lembra, penetração de luz, fotossíntese. Fotossíntese, produtividade primária. Se tem partícula em suspensão, tampa a luz. Se tampa a luz, não entra luz, não tem fotossíntese. Então é essa aí, questão 2009. Fecha a prova, passa a régua. Eu te vejo na resolução das próximas questões. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os vídeos. Valeu! Tchau! Tchau!